E agora nós vamos ao quadro Dicas da Fé, esse quadro que a partir de hoje é um oferecimento da livraria Nova Aliança, aparece no seu vídeo, o telefone e também o endereço da livraria para que você possa conferir também algumas dessas dicas que são exibidas aqui no Em Tuas Mãos. Padre Tony Batista nos apresenta o livro Memórias de um Peregrino, onde nós podemos encontrar os registros de suas viagens à Terra Santa, acompanhada de seus amigos e fiéis paroquianos. A primeira peregrinação à Terra Santa aconteceu no ano de 1978, quando Padre Tony viajou com um grupo de amigos padres para Israel. E desde então foram mais de 30 viagens à Terra Santa, um momento dedicado para oração, reflexão e história. E além das fotografias, o autor, o Padre Tony Batista, descreve sobre a história de cada lugar visitado. Portanto, aproveite a nossa dica e boa leitura para você!